Olá, eu sou Prats, mais uma vez, fazendo mais um vídeo pra você. Dessa vez, falando sobre uma empresa chamada Oi, aqui do Brasil, né, que presta um péssimo trabalho, aí um péssimo serviço de telefonia no nosso país, e agora também está dando, vamos dizer assim, um golpe, ou aceitando golpes, né, porque é o seguinte, eu comprei um receptor, depois de tanta encheção de saco, eu acabei comprando um receptor da Oi, né, da Oi TV, e me falaram que era muito bom, realmente o sinal é excelente, não tenho que reclamar do sinal, quando funcionava, porque depois de um mês que eu comprei o receptor da Oi, eles cancelaram o meu pacote, meu pacote não, o meu direito, porque era Oi Livre, Oi Livre, e me cortaram o sinal de Oi Livre. Eu não fiz nenhum contrato, não assinei nenhum contrato com a Oi, né, alguém pegou meu CPF e conseguiu fazer aí um plano, um plano de pacotes, aí de filmes, em meu nome, em um endereço que eu nem sei onde que é, aqui, e quando eu liguei para a Oi, o rapaz me disse que a responsabilidade do CPF é minha, mas como que eu fiz um contrato com a Oi, se eu não assinei nenhum papel? E hoje eu estou com dois aparelhos de recepção da Oi, me desculpe, estou com dois aparelhos de recepção da Oi, e não tenho os canais básicos, né, que eu tenho direito, já fui no Procon da minha cidade, que é uma bosta, é uma merda, o Procon daqui, porque eu já fui cinco vezes nem protocolar o meu atendimento, eles protocolaram, apenas ligaram para a Oi, fizeram a mesma coisa que eu fiz, não resolveram nada, né, pediram para eu voltar lá, voltei cinco vezes no Procon da minha cidade e nada se resolveu. Eu estou aqui para dizer que se você tem um problema parecido com o meu, que você mova uma ação contra essa empresa Fajuta, essa empresa que rouba os brasileiros aqui diariamente, porque não presta um bom trabalho de telefonia, é horrível na telefonia, a internet também é horrível, a gente paga 15 megas, não recebe os 15 megas, Fajuta, então eu estou aqui fazendo uma reclamação, né, se você tem competência para resolver aí, primeiro eu quero pedir a Oi para que resolva o meu problema, né, eu sou Adia Sopratti, estou pedindo aí a Oi que resolva o meu problema, né, que eu quero que de volta os canais básicos que eu tenho direito na Oi Livre, né, porque não fiz nenhum contrato, então se você pensa em fazer um contrato com essa empresa Fajuta, não faça, porque você vai ficar enrolado, eles aceitam qualquer pessoa ligar para lá e fazer qualquer contrato, como foi o caso que fizeram comigo, utilizaram o meu CPF e agora estou todo enrolado aí com o meu nome, eu acho que até já foi para o SPC, não consultei ainda, mas toda vez que eu ligo tem 5 faturas para eu pagar que eu não fiz o contrato, então eu quero dizer aqui a você da Oi aí, você que gerencia Oi, que primeiro também coloque funcionários competentes para atender a gente no telefone e parem com aquela enrola que é passando um para um, eu comprei um aparelho é da Elsys, a Elsys liga, eu liguei para a Elsys, a Elsys falou que era para ligar para a Oi, liguei para a Oi e a Oi falou que era para ligar para a Elsys, então está essa enrolada toda, vamos mover uma ação contra essa empresa e que isso sirva de exemplo para você que pretende adquirir qualquer produto dessa empresa, então a gente pede aqui que você tenha um pouco de cuidado, né, quando você for acionar essa empresa aí, para que você possa ter um produto, então estou indignado porque eu não sou trouxa, não sou trouxa, não sou bobo, eu sou um brasileiro que tem conhecimento dos direitos, então vou correr atrás dos direitos e vou processar a Oi, tá bom? E vou trazer o resultado para vocês aqui, não caiam nessa, se você estiver com algum problema com a Oi, contrate advogado e processe também essa empresa, porque tem que mudar isso aqui nesse país, já estamos cansados de pagar por uma coisa e não receber, que é o caso da Oi, pagamos uma telefonia que deveria ser de qualidade, mas não recebemos, pagamos uma internet que deveria ser de qualidade, mas não temos, então façam isso, façam como estou fazendo, vem até aqui, faça seu vídeo também, vamos tentar resolver esse problema aqui nesse país, para que as pessoas que tenham competência possam resolver e nos ajudar a resolver esse problema da telefonia e também da internet nesse país, que infelizmente, com o perdão da palavra, é uma bosta. Eu sou Aderson Pratt, se você gostou do vídeo, deixe seu like e também se inscreva no nosso canal. Valeu, fique com Deus, muito indignado, fiz esse vídeo de hoje, fique com Deus, até uma próxima vez, tchau!